Estamos de volta com o Bande Cidade, a comissão especial que vai analisar o segundo pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés e a vice Daniela Reiner definiu presidente, vice-presidente e relator em reunião nesta quinta-feira. A reunião foi presidida pela deputada Ada De Luca, parlamentar com mais mandatos entre os membros do colegiado. O presidente da comissão vai ser o deputado Fabiano Daluz, do PT. A vice-presidência ficou com o Ada De Luca, do MDB. O relator da comissão vai ser o deputado Valdir Cobalchini, também do MDB. Agora que está composta a comissão especial com relação ao impeachment por conta dos respiradores, nós temos alguns prazos a cumprir. O primeiro deles é receber a defesa do governador até o dia 30, até a próxima quarta-feira, a defesa da governadora até o dia 1º, quinta-feira. Então, no dia 6 de outubro, às 9 da manhã, nós teremos a primeira reunião sob a minha presidência, a relatoria por conta do deputado Valdir Cobalchini. Nós vamos receber e definir, a partir daí, o cronograma de como é que serão os trabalhos e até quando ele deverá estar pronto para a votação, tanto na comissão e depois para ser levado ao plenário da Assembleia Legislativa. Com muito equilíbrio, com os pés no chão, com o diálogo entre todos os participantes, todos terão acesso e poderão contribuir na construção do relatório que pretendemos construir, obedecendo os prazos, obedecendo também a ampla defesa, tanto da vice-governadora quanto do governador. E, ao final, o relatório trará os fatos que aconteceram e será julgado, tanto pelos demais componentes da comissão, quanto, posteriormente, pelo plenário. A comissão vai analisar o pedido de impeachment formulado por um grupo de empresários e advogados, que aponta que o governador teria cometido o crime de responsabilidade no caso da compra dos 200 respiradores por R$ 33 milhões e na contratação do hospital de campanha de Itajaí, que não ocorreu, e também ao não adotar procedimentos administrativos contra os ex-secretários estaduais Douglas Borba e Alton Zeferino. Já a vice, Daniela Reiner, teria cometido o crime ao se omitir no caso da compra dos respiradores. Roberto Azevedo, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Vamos falar do segundo pedido de impeachment, porque tem o primeiro que está já com o tribunal de julgamento, né? Relator e presidente foram escolhidos. E aí? Olha, se a gente fizesse aqui uma bola de cristal, tivesse uma bola de cristal na nossa frente, não precisaríamos desse instrumento místico, porque a gente já sabe para que serve esse segundo processo de impeachment. É a mesma coisa, o mesmo caminho do primeiro. É para pressionar, para dizer que houve irregularidades, não vão ter necessidade de produzir provas, porque essa questão legal de ouvir as outras partes vai morrer no meio do caminho, porque os deputados já decidiram que vão pedir mais uma vez o impeachment do governador. Se este primeiro impeachment, que agora começa na comissão especial, o tribunal de julgamento, não estivesse no estágio que está, este seria o segundo impeachment stand-by, quer dizer, de espera. Só esperando para a possibilidade de puxar o tapete. Os deputados acreditam que o argumento do pagamento antecipado de 33 milhões de reais por conta daqueles respiradores que nunca chegaram aqui, porque os 50 que chegaram não servem para UTIs, é um argumento mais forte para puxar o tapete do governador e da vice. O que os deputados não sabem é que a sociedade está olhando isso. É um jogo político. E deveriam assumir essa condição do jogo político e não ficar fazendo proselitismo. Roberto, e tem informação também agora sobre o primeiro pedido de impeachment, o governador foi de novo à justiça, é isso? Exatamente. O governador tenta na justiça, ele já tinha um processo, uma ação aberta no Supremo Tribunal Federal, agora ele quer revisão de alguns procedimentos dentro do que foi a questão da comissão especial, essa comissão do tribunal especial que vai julgar. O mais importante nisso é tentar ganhar tempo, na opinião dele. Mas essa judicialização não deu nada até agora e pouco se dará no futuro. Roberto, fica aqui com a gente, daqui a pouco você volta para falar de eleições. Sim. Vamos lá, eleições 2020, vamos seguir mostrando os candidatos a prefeito nas maiores cidades do Estado. Hoje é a vez de conhecer quem vai disputar a Prefeitura de Blumenau. A ex-deputada estadual Ana Paula Lima é a candidata do PT à Prefeitura de Blumenau. O ex-vereador Vanderlei de Oliveira, também do PT, é o candidato a vice. A candidata do Cidadania é Débora Arenhart. Formada em Direito e Administração, vai disputar a eleição com Gilberto Francisco da Silva, também do Cidadania, como vice. A pedagoga e professora da rede estadual, Georgia Faust, é a candidata do PSOL. É a segunda vez que disputa a Prefeitura de Blumenau. O candidato a vice vai ser Joel Rodrigo, também do PSOL. O deputado estadual e advogado, Ivan Nats, é o candidato do PL. É a quarta vez que tenta chegar à Prefeitura. O colega de chapa vai ser o também advogado, Ernest Suete, também do PL. Jairo dos Santos é o representante do PRTB, na eleição municipal de Blumenau. O candidato vai compor a chapa com o empresário Fábio Alvacir, também do PRTB, candidato a vice. O médico e professor de Neurologia, João Natel, é o candidato do PDT. O ex-reitor da FURB ainda não tem o candidato a vice definido. O ex-deputado federal, João Paulo Kleinobing, vai concorrer pelo Democratas. Ex-prefeito da cidade, entre 2005 e 2012, vai ter o empresário Ronaldo Baumgarten Jr., do PSD, como candidato a vice. O atual prefeito, Mário Wildebrandt, vai tentar a reeleição pelo Podemos. Ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal, vai ter Maria Regina Soar, do PSDB, como candidata a vice. O candidato do PCdoB é o professor e sanitarista Mário Cato. O vice na chapa ainda está indefinido. O promotor de justiça, Odair Tramontini, é o candidato do novo. O candidato a vice vai ser Darcy Di Marco de Bastiani, também do novo. O deputado estadual, Ricardo Alba, vai concorrer pelo PSL. Parlamentar mais votado na eleição de 2018, disputa a prefeitura pela primeira vez, com o empresário Emil Chartoni, também do PSL, como candidato a vice. O empresário e ex-presidente do Blumenau Esporte Clube, Vanderlei Lauret, é o candidato do Avante. A química, Rosângela Cassenotti, é a candidata a vice. E a eleição em Blumenau, Roberto? Dois deputados na disputa, tem ex-deputada, tem prefeito, tem ex-prefeito. Vai ser uma eleição pra lá de interessante, não é? É uma eleição pra lá de interessante, mas também tem uma dificuldade de você fazer qualquer tipo de projeção. Seguindo o exemplo do que nós vimos em Florianópolis, mas principalmente em Criciúma e Joinville, Blumenau não conseguiu aglutinar forças políticas em torno de uma candidatura. E o que que acontece? 14 candidatos. Isso mesmo, 14 candidatos. Claro que Blumenau tem a possibilidade do segundo turno, porque há muito tempo já superou os 200 mil eleitores. Mas isso também se deve a uma leitura talvez equivocada de que o prefeito Mário Hildebrandt do Podemos não teria força política pra buscar uma reeleição tranquila. Daí a participação de pessoas proeminentes, inclusive de um ex-prefeito, João Paulo Kleinobink, do Democratas, que resolveu bater chapa. E isso pode trazer pra Blumenau a imersão, quer dizer, a subida de alguém novo. Uma novidade dentro da eleição, que não necessariamente seja do partido que tem esse nome. A questão mais importante pra ser definida nessas eleições é se o eleitor vai comprar essa ideia da pluralidade de deputados. E sabe por que que essa pluralidade está aí na rua? Porque nós temos uma coisa chamada eleição no legislativo pras câmaras sem coligação. Daí a dificuldade do prefeito pedir votos pra determinados vereadores que não são do partido dele. E as candidaturas ficaram praticamente avulsas. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Sexta-feira com predomínio de sol em Santa Catarina. Detalhes agora na Previsão do Tempo do Bande Cidade. A sexta-feira vai ser de sol na maior parte do estado. No litoral catarinense, entre a Grande Florianópolis e o norte do estado, a circulação marítima provoca aumento de nuvens. No litoral norte, tem chance de chuva fraca durante a madrugada. As temperaturas entram em elevação e ficam mais altas à tarde, especialmente no oeste e no litoral sul. Na capital, mínima de 18 e máxima de 26 graus. Em Joinville, variação entre 19 e 28. Em Curitibanos, mínima de 11 e máxima de 27. E em Concórdia, mínima de 15 e máxima de 30 graus. Santa Catarina registrou pelo terceiro mês consecutivo a menor taxa de desemprego de todo o país, segundo dados do IBGE. Aqui no telão, os dados para você. Em agosto, a desocupação, o desemprego, aqui no estado, ficou em 8,2%. Já em todo o território nacional, no Brasil, ficou em 13,6%. Vamos agora para o índice da informalidade, que é também um indicador importante que o IBGE analisa. Santa Catarina teve 20,3% de trabalhadores empregados sem carteira assinada. Ao passo que no Brasil, o índice é de 33,9%. Dados positivos em meio, claro, à pandemia de Covid-19. No próximo bloco, a gente fala da semana inclusiva. E no esporte, os detalhes da goleada que eliminou o Brusque da Copa do Brasil. Já voltamos, fique com a gente. Bande Cidade, oferecimento.